Olá amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Márcio reage a Mariana no Lasco, no Altas Horas e a Cleo. Eu vi quando eu gravei esse vídeo da Pocah que a Cleo Pires estava lá, eu não vi a Mariana no Lasco. Agora pra vocês entenderem o processo, vou chegar aqui e vou botar o nome da Mariana no Lasco. Vou botar só no Lasco, no Lasco, pra ver se tem outras pessoas pedindo, pra saber se vale a pena fazer esse vídeo ou não. Reage a Mariana no Lasco cantando Anunciação? A música do Alceu Valença? Nesse mesmo programa. Ah, já me interessei. Ele devia reagir a Cleo, Mariana no Lasco e Silvério Pereira. É, tem alguns pedidos aqui, não tem muita coisa não, vou fazer, vou fazer o teste. Vamos ver se dá audiência. Muito especial poder cantar aqui essa música e eu canto ela nos meus shows também, então é muito especial também. É o momento acústico que eu faço no show, né? A Mariana tem uma voz muito suave. Tudo que ela canta é muito suave, muito tranquilo. Não é certo ou não é errado, é o tipo de voz que ela tem. Não é uma voz de uma grande projeção e que eu já ouvi várias vezes, inclusive tem um vídeo aqui no canal. Funciona muito bem violão e voz. Olha, a voz dela aqui tá gravação de estúdio. É tipo, vamos gravar a música? Valendo. E tá valendo, tá gravando. E o que tá gravado vai ficar. O que me incomoda é o violão com capotrasto. Porque esse violão com capotrasto, capotrasto é essa coisa que você bota no braço aqui, por exemplo. Aqui ela tá numa tonalidade. Vamos supor, ela tá tocando em dó maior. Se ela pegar o capotrasto e botar aqui, ela vai tocar o acorde de dó maior e o som vai sair ré. Então é um recurso que se usa pra não ter que tocar acordes complicados. E aqui pra mim tem um pequeno problema. Porque quando você usa capotrasto, é legal, bacana, facilita muito a vida. De quem não sabe tocar todos os acordes, não sabe acordes complicados e tal, ajuda. Agora, o violão não fica afinado, afinado. Você teria que reafinar o violão usando o capotrasto. Então fica essa coisa meio... as cordas não ficam muito afinadas. Principalmente quando você soa todas as cordas juntas assim, fica um negócio meio embolado. Com certeza ela deu uma cara diferente pra letra dessa música. Essa interpretação dela com certeza tem um valor. É diferente da versão bem marcada do Alceu Valença, puxando ali pro Igexá, né? É bem diferente, é outra pegada e funciona muito bem na voz dela. Aí vem devagar, ó. Ai, eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Ai, eu vejo o amor. Eu te anuncio nos símbols das catedras Canta aí! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Levinha Eu já escuto os teus sinais Uma versão bem leve Soprada, né? Vê que tem um pouquinho de ar ali Saindo junto com a vibração É bem o estilo Mariana No lasco de cantar Na bruma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vens chegando Pra brincar No meu quintal Ó, a quarta aumentada Não tem comentário? Não tem nada, nenhum comentário Ninguém comentou nada As pessoas não comentaram Saiu há cinco dias esse vídeo Ninguém comentou nada No teu cavalo, peito no cabelo Volta No teu cavalo, peito no cabelo E o sol clarando Nossas roupas no farol A voz do anjo sussurrou O meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã Bonita essa melodia Eu não sei vocês Mas quando eu ouço isso Já me remete ao nordeste na hora Esse Né? Quarta aumentada ali Tá tudo justo É uma versão de uma interpretação Da Mariana, o jeito que ela canta Encaixada na voz dela Funciona na voz dela assim Dessa forma, e ela ficou muito conhecida No YouTube, talvez hoje não, hoje nem tanto Tinha uma época no YouTube que muita gente Pegava o violão, que era novidade Você cantar pra uma câmera E postar no YouTube Tinha uma galera que fazia isso Inclusive o pessoal que ficou Muito conhecido por conta disso, vários cantores E cantoras ganharam espaço Na mídia, que começaram assim Violão e voz E a Mariana era uma dessas pessoas Tu vens, tu vens Mais alto Eu já escuto os teus Vai tomar, vai Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus Só você Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus Eu já escuto os teus Eu que agradeço Nossa, o prazer é meu É fofa Mas é mais linda Essa banda aqui também Sério, o arranjo tão Eu achei mágico A hora que eu primeiro ouvi Eu falei, meu Deus, que mágico Muito lindo Obrigado Ela é fofa Aliás, ajude aqui Altas Horas Uma cantora fofa Altas Horas E a história dela Já assistiu algum show ao vivo Deixa aqui embaixo Seu comentário E também a sua sugestão Para os próximos vídeos E se não for pedir muito Deixa aquele like Para fortalecer a nossa corrente Divulgue nas suas redes sociais E espalhe a nossa semente Eu sou Marcio Guerra Vou ficando por aqui Até a próxima Um forte abraço Fui! Fui!